Oi pessoal, hoje eu vim mostrar os meus bonecos do McDonald's Eu vou começar a dar a HelloFeed Eu não vou botar na minha cara porque é de mulher, da minha irmã Sai Eu vou começar com esse, o O Ele não pega Pegando E esse daqui é um pouquinho velhinho Ele não levanta os olhos e abaixa os dentes Ele não faz mais E agora com a cachorrinha A cachorrinha já tá pulando E esse daqui ele talvez não faz nada, só presta pra enrolar A cachorra da minha avó comeu tudinho Esse é o Duque Ele é bem fofão Pra ser o fofão E esse daqui eu perdi o palitinho de botar na boca Que ele molha a banana, a pessoa bota a banana de verdade E ele faz tica tica E molha Essa aqui é A amiga do Snoopy A pessoa bota a chave e aí eu perdi E ela faz Com a chave Agora com o Snoopy Charlie Brown Ele balança o cachorrinho Agora com o Mario Olha que legal Cricessinha E figurinha embaixo Minha irmã perdeu uma Era cinco figurinhas A minha da estrela Do cogumelo E uma da florzinha E uma da florzinha Agora com o Polimax Eu quebrei Eu infuguei lá pra baixo Então ele tá lá baixo Só que abri aqui Agora com o Batman Ele faz Super Homem Lanterna Verde Lanterna Verde Muito ferida Do Super Homem O poder do Lanterna Verde Vai cuidar disso O poder do Lanterna Verde Vai cuidar disso Agora a florzinha Acaba falando baixo Nós cuidamos Uma das outras Agora Lindinha Ela fala Agora é a docinho Ela fala Você está exagerando Você está exagerando A princesa Não fez nada Para dizer que ela está Na porta do castelo Assim E essa daqui Ela é um pouquinho velha Um pouquinho Não, muito E a pessoa apertava aqui E ela começava a brilhar Esse macaco Ficina um pouquinho Eu digo que ele é um macaco louco Ele foi velho Foi no tempo dessa E Tchau 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 Tchau